Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de Tudo o Amor Vai fazer hoje um dos programas De muita importância E muita relevância Por se trata de apresentarmos A consciência De deveria ser Doze meses do ano Mas o mês de julho é o mês Que diagnosticaram Que tem que falar os 30 dias dos meses Sobre o julho verde Que é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço Um dos cânceres mais traumáticos que existe Porque ele fere a dignidade da pessoa Na essência dela Na visão dela É um complexo em si difícil E existe uma consciência muito grande no país Sobre o outubro rosa Mas o julho verde Talvez seja uma forma De ter que melhorar muito A consciência Dessa prevenção de câncer De cabeça e pescoço E pra isso nós estamos trazendo Nesse programa Os maiores especialistas Nessa área Pra poder falar Sobre o que significa fazer prevenção Sobre isso Eu estou aqui à minha esquerda Com o doutor Carlos Goiano Que é realmente Uma pessoa de uma capacidade Invejável De performance Em operar e cuidar E trabalhar com essa doença E com a doutora Maísa Que representa Uma consciência De uma geração mais nova Que os dois juntos Vão poder incrementar E falar Por que tem que prestar atenção nisso Por que tem que fazer prevenção E o programa vai decorrer Em cima desse processo todo Que aí vem pra Pra o donto E o programa Tem a missão de esclarecer Pra todo mundo Ter mais consciência E ter condição De aproveitar E saber Por que tem que fazer prevenção Doutor Carlos O programa Tem essa virtude O Hospital do Amor De querer Ajudar Na educação Na consciência Das pessoas Saberem Por que a prevenção É um remédio E Na mama E na gineco É absolutamente Confirmado Que a prevenção Traz uma chance De cura No câncer Na Na prevenção Até de 95% São muitas perguntas Que a gente gostaria de saber Mas como é que você explica Por que deve E melhorar muito Essa consciência Da prevenção do câncer Do Júlio Verde Então Sr. Rick Obrigado pela oportunidade De poder estar aqui Conversando sobre esse assunto Sobre a prevenção Do câncer De cabeça e pescoço E Apesar do Do câncer Da cabeça e pescoço Ser um câncer Facilmente Diagnosticado A grande maioria Dos casos Que chegam aqui Para nós No Hospital de Amor Chega em fase avançada E isso demanda Além do Sofrimento Do paciente Pela Desfiguração Pelo Todo aquele Vamos dizer assim Até abandono social Que o paciente recebe Quando está com A doença avançada A gente Fica olhando Para aquele paciente Imaginando Puxa Mas isso começou Com uma ferida Pequena no lábio Isso começou Com uma rouquidão Que ficou aí Por um ano Dois anos E o paciente Não procurou Um atendimento Isso começou Com uma manchinha Na pele Que depois virou Uma feridinha Pequena Então O Júlio Verde Justamente Ele se presta Para a gente Durante esse mês Todo Fazer esse reforço E esse apelo Às instituições De saúde Ao pessoal Que trabalha Com odonto Com fono Que quando Diagnosticar Ou quando vê Algum paciente Com esses sintomas Que eles são visíveis É uma ferida Na língua Que oriente Esse paciente A procurar Um tratamento Precoce Então na verdade O grande objetivo Do Júlio Verde É a conscientização Para que o paciente Procure um tratamento Precoce E o nosso paciente Ele é um paciente Já direcionado Porque ele é um paciente Na grande maioria Das vezes Que fuma E que faz uso Frequente De bebida alcoólica Então Quando alguém Vê algum sintoma Uma dor de garganta Que não passa Um caroço Que está começando No pescoço Não precisa Nem ser Da área da saúde Mas Vamos orientar Essas pessoas A procurar Um atendimento Médico Numa fase Inicial Para que a gente Possa Fazer um tratamento Menos traumático E com Uma alta Porcentagem De cura Um parênteses Aqui Goiano Olha aqui Por exemplo Eu tenho muita afta Mas as aftas Minha Uma semana Ela acaba Quer dizer Se ela passar De 15 dias Aí essa afta Já pode levar Para a suspeita De ter que fazer Um exame Não é isso? Exatamente A conscientização Ela justamente Esse programa Se presta a isso Porque quando É uma coisa benigna Então às vezes a pessoa Como você falou Da afta Aparece com um nódulozinho No pescoço Decorrente de uma gripe De um resfriado Algum fator alérgico Mas isso Quando ele vem Dessa origem Ele tem um tempo limitado É duas Três semanas No máximo Aquilo persistiu Vamos atrás De algum serviço De saúde Para que Seja feito Um diagnóstico Precoce Bom O tema É extremamente Assim Importante Eu acho que O Goiano Tem uma experiência Nessa área Quantos anos você está formado Goiano Que você já trabalha? Especificamente Eu estou formado Há 38 anos Mas específico Com cabeça e pescoço São 33 anos Pois é Nós estamos falando aqui De uma experiência De 33 anos Muito dolorida Muito sofrida Porque é uma doença Que mexe muito Com a dignidade Da pessoa Toda mais O que nós podemos falar Na sua visão Da importância Que tem A prevenção E o mês de julho Como é que você Acrescentaria O que falta Para ter o mesmo Staff O mesmo conhecimento Que existe No câncer de mama O que você acha Que poderia fazer Com que Essa nova geração Soubesse a importância Disso O câncer de cabeça e pescoço O câncer de cabeça e pescoço É um problema De saúde pública Todo mundo tem Que ter essa consciência Porque o paciente Da cabeça e pescoço O câncer da cabeça e pescoço Ele é um câncer Que ele é esquecido Fala-se muito Do câncer de mama Do câncer de próstata Do câncer de intestino Mas o câncer de cabeça e pescoço Ele é esquecido Muitas vezes Quando perguntam A minha especialidade Fora do hospital É claro Perguntam O que é que eu trato Porque muitas pessoas Não sabem Então por isso Os pacientes A maioria deles Classe socioeconômica Menos favorecida Pacientes Que ficam no bar O dia todo Bebendo cachaça Fumando Então esse paciente Muitas vezes Como o doutor Carlos falou Um paciente Muitas vezes esquecido Pela sociedade Também abandonado Pela família Por isso o diagnóstico Tão tardio E o diagnóstico tardio A população Precisa ter a consciência Que o câncer de cabeça e pescoço Quando diagnosticado Precocemente A chance De sobrevida Desse paciente A chance desse paciente Viver Num período De 5 anos A doença É de 90% E quando diagnosticado Tardinhamente Em fase avançada Que a maioria dos casos Que acontecem Aqui pra gente No hospital Essa chance Do paciente viver Nesses 5 anos Cai pra 30% Então de 90% Pra 30% Mesmo a gente Instituindo o tratamento Com intenção curativa Então é um impacto Muito grande Pra sociedade Então a importância De ter essa conscientização Da prevenção desse câncer E é um dos cânceres Mais preveníveis Sim Pelo jeito que A explicação Que o doutor Carlos Deu É um câncer Que as pessoas Têm facilidade De cada um mesmo Poder se diagnosticar Né Goiano Eu queria que você Deixasse Goiano Uma mensagem Exatamente Pra consciência Do Júlio Verde O que que Na sua experiência De 33 anos Você pode falar Pra uma pessoa Ouvir E falar Presta atenção nisso Faça isso De uma maneira Que você pudesse Deixar uma mensagem Aqui É o que eu gostaria De falar Assim Como o seu programa Ele tem uma abrangência Muito grande Pra pessoas Da área Da saúde E mesmo De pessoas Que não são Da área De saúde Que o câncer De cabeça e pescoço Ele é tão fácil De se fazer A prevenção Que até mesmo As pessoas Leigas Podem ajudar Como nós já falamos Aqui na primeira Parte do bloco Eu não vou repetir Mas É orientar Essas pessoas A procurar Um serviço De saúde E insistir Quando a pessoa Não for Insistir Na Que aquilo É fundamental Pra vida dele E pra sobrevivência Então assim A mensagem Que o Júlio Verde Quer trazer Pra sociedade É que todo mundo Pode ajudar Né Então Como Parafraseando Aqui O nosso chefe Né Que não é médico Mas cura câncer Né Então assim Não Não precisa ser médico Pra poder Fazer Uma ajuda No sentido De convencimento Desse paciente A procurar Um serviço De saúde Então A primeira ajuda É avisar pra ele Que a combinação De cachaça E fumo É 90% Do caminho Né É Esse aí É uma É uma outra Questão Né Que realmente É o O fato Se ele quer Realmente Prevenir Né Então ele tem Que começar Estar lá atrás Né Abandonando Esses dois hábitos Não saudáveis Só socialmente Pode ser Doutora Deixa uma Uma mensagem Aí Uma palavra Que possa as pessoas Refletir sobre O julho verde Eu acho que é muito Importante Da consciência Da população No julho verde É que trata-se De um câncer Com uma alta taxa De mortalidade Até hoje Né Que a maioria São diagnosticados Em fase avançada E que é um dos cânceres Mais preveníveis E da forma Mais barata Que um dos cânceres Mais incidentes Na cabeça e pescoço Que é o câncer de boca Basta o paciente Abrir a boca Para ser examinado Então o diagnóstico É um diagnóstico Muito fácil Então ainda tem-se Uma alta taxa De mortalidade Né Então é muito importante Ter essa consciência Bem Nós vamos falar Sobre isso Vocês tem que aproveitar Esse programa Que ele é focado Só para valorizar O julho verde Fica aí Que vocês vão gostar Por acima de tudo O amor É um dos cânceres